Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. O que será que acontece quando você escreve a sequência numérica 889 no seu peito esquerdo? 889 é um número angelical que está relacionado à abundância. Ao inserir este código no seu corpo, especialmente no seu coração, você está ativando uma poderosa energia de riqueza em seu campo vibracional. Na numerologia, 8 é o número do dinheiro e do poder, enquanto o número 9 representa a sabedoria espiritual. Por isso, você vai escrever o número 889 no seu peito esquerdo. Durante 9 dias e durante esse período, você pode receber uma grande inspiração para manifestar abundância e riqueza em sua vida. Como você deve fazer esse ritual? Logo de manhã, assim que você acordar, pegue uma caneta de cor azul. Faça, de preferência, de frente para o espelho. Meça três dedos abaixo da sua cavícula. Este será o local onde você deve escrever o código sagrado 889. Escreva o número do tamanho que quiser. Não precisa usar letras grandes. Ao concluir, você vai colocar sua mão esquerda em cima dos números e fechar os olhos. Agora, faça esta oração. Deus, universo, fonte de toda sabedoria e inspiração, Eu peço que me mostre a direção certa para encontrar riqueza e fortuna no meu caminho. 889 está feito. Pronto, você pode se vestir e seguir o seu dia. Agora, é importante que no dia seguinte, assim que acordar, você repita todo o processo, re-inscrevendo o número no mesmo local. Faça isso ao longo de nove dias. Preste atenção aos seus sonhos ao longo desse período. Também fique atento às oportunidades e ideias que cruzarem o seu caminho. Confie e acredite, porque algo incrível vai chegar para você, a fim de ampliar sua abundância. Se você quiser aprender outro ritual para atrair dinheiro e riqueza, clique neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Eu sou Balbino Chagas, obrigado por assistir. Paz e Luz em Sua Vida